Boa tarde, crianças! Iniciando uma nova semana, um novo mês, um mês maravilhoso. Alguém sabe por quê? Mês das mães, mês do aniversário da professora Marta. O mês de maio começa com a letra M, que a gente vai fazer hoje, né? A família silábica do M. E nós vamos conhecer umas coisas interessantes nessa aula. Nós vamos iniciar com o calendário, né? Que é o mês de maio, que eu já havia falado pra vocês. O ano é 2021, sábado foi dia 1º, domingo dia 2 e hoje dia 3 de maio. No dia 1º de maio, que foi sábado, foi feriado. Se esse 1º de maio tivesse dado no meio da semana, não teria aula, seria feriado. Vocês sabem por quê? Porque a gente comemora o dia do trabalhador. E nós vamos conhecer alguns trabalhadores hoje. Olha aqui, que legal! Algumas profissões bem legais. Alguém sabe que profissional é essa? Essa profissional aqui, ó, é a cabeleireira, a que cuida do nosso cabelo, a que faz maquiagem, né? Que deixa a gente bem bonito. E esse daqui, profissão muito, 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 muito importante, que é o bombeiro, aquele que salva vidas. Nessa época de pandemia, olha aqui uma pessoa muito importante. A enfermeira, uma profissional muito importante, aquela que ajuda o médico lá no hospital a cuidar dos doentes, né? E vem o médico, que tem a enfermeira como companheira lá no hospital. Sem ela, ele não seria ninguém. Ela que cuida dos doentes, que dá os remédios. O policial, que cuida da nossa segurança, que mantém a ordem na cidade. E temos essa daqui, vocês sabem quem é? Olha quem que tá do lado dela, um cachorrinho. Ela é a veterinária, que cuida dos nossos bichinhos de estimação e de todos os bichinhos que tem no mundo. E esse é o garim. Vocês sabem o que o garim faz? Ele cuida da higiene, da limpeza da nossa cidade, deixa as ruas limpinhas, limpinhas. E essa daqui? Olha aí o que tem do lado dela, uma máquina e uma tesoura. Ela é artesã. Pra quem não sabe, a tia Marta também é artesã. Ela faz um monte de coisa legal. E essa daqui, uma das mais importantes, é a professora, que transmite conhecimento para todos nós. Eu tive várias professoras importantes na minha vida. Nós vamos agora formar, formar não, nós vamos ler o texto do macaco e fazer uma revisão, fazer uma revisão de estrofe, verso. E esse texto do macaco, ele é um poema. E a gente já havia estudado verso e estrofe, mas nós vamos fazer uma revisão. Eu vou ler ele pra vocês. Nós vamos contar os versos. Um, dois, três, quatro. Aqui tem um espaço. Cinco, seis, sete, oito. Mais outro espaço. Nove, dez, onze, doze. Doze versos. Lembra da unidade da dezena? A gente vai fazer uma revisão também, ó. Uma dezena, duas unidades. O número doze. E nós temos uma estrofe, duas estrofes e três estrofes. Nessas estrofes, tem as rimas. Lembra o que que é rima? Ó. Matreiro, mineiro. Ó, essas duas palavras rimaram. Manhoso, medroso. Certo? São as rimas que tem no poema. Aqui tem macaco e... Macaco, maluco, medo, matuto. Não rima, o maluco, como adulto, não dá uma rima muito legal. Por isso que eu não circulei essas duas palavras, tá? Então, esse é o texto de hoje. E nós vamos formar agora as sílabas do mar. As sílabas da letra rígida. Ah, não, da letra m. As sílabas da letra m. Então, vamos lá. Aqui nós temos as vogais, né? O a, o e, o, o, o. E nós vamos colocar o m. Lembra do sozinho do m, ó? M. Com a, ma. Com o e, me. Com o i, mi. Com o o, mó. Com o u, mu. E com o am, mão. Formamos uma palavrinha. E se a gente pegar esse m, com esse mão, forma m, mão. Pra mim, esse m é a letra mais bonita do alfabeto. Porque começa com o meu nome. O meu nome começa com essa letra. Marta. E também começa o mês de maio. O mês de maio também começa com a letra m. Então, essa é a nossa aulinha. Daqui a pouco eu retorno com uma outra aulinha pra vocês. Um beijo. 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 Um beijo.